Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania ao vivo para todo o Rio Grande do Sul. Pois neste final de semana, um professor aposentado, o professor Brito da PUC, foi dado como desaparecido pela sua família. Felizmente, ele foi encontrado e apresentando, segundo os próprios familiares, um estado, de certa forma, atrapalhado. Esse professor tem diagnóstico de doença de Alzheimer, um problema que afeta pouco mais de um milhão de brasileiros, muitos ainda sem o diagnóstico, mas como diferenciar a doença de Alzheimer da demência, que muitas vezes é associada à velhice? Assunto do programa de hoje, nós estamos recebendo o neurogeriatra do Hospital Moinhos de Vento, Dr. Alberto Maia. E conosco também a vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, a BRAS, a Cleonícia Bertolucci. Você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. Você pode também fazer a sua pergunta e enviar a sua pergunta pelo telefone 3230 1530. Boa noite, bem-vindos também ao programa. Vamos começar com o Dr. Alberto. Dr. Alberto, o que define a doença de Alzheimer? Pois é, Marilena, a gente pode dizer que a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que envolve uma destruição progressiva dos neurônios causada por uma inflamação, uma inflamação difusa do cérebro e que é iniciada pelo acúmulo de uma substância chamada beta-amiloide. Então, essa substância começa a se acumular, isso desencadeia uma cascata inflamatória e os neurônios vão se destruindo. Esse processo começa numa área do cérebro que se chama hipocampo e é justamente aí a área principal da memória. E por isso que a memória é o principal sintoma da doença. Mas o que diferencia de que, por exemplo, da perda natural da memória, não sei se é tão natural assim, mas da perda da memória que ocorre justamente na relície? Ah, boa pergunta, Marilena, porque no senso comum há uma associação sempre de envelhecimento com o processo de demência, que seria normal, as pessoas consideram normal e, na verdade, isso não corresponde à realidade, porque o normal de um idoso é envelhecer com a sua memória, uma leve queda a partir dos 40 anos, mas com as suas capacidades criativas, de abstração e de produção normais. A demência é um processo patológico e que atinge e sempre mais raro do que a saúde. Tem vários tipos de demência, doutor? Existem vários tipos de demência. Então, a palavra demência é um grande guarda-chuva, onde estão englobadas, então, vários subtipos. Então, nós temos a demência de Alzheimer, que é a mais comum, mais ou menos 65% dos casos. Depois, a demência vascular, que é por aterosclerose, por entupimento das artérias e outros subtipos. Então, na verdade, o Alzheimer é uma das demências. E o que acontece? Pouco a pouco, a pessoa vai perdendo as suas capacidades cognitivas, principalmente a memória, mas, além disso, outras funções importantes, como, por exemplo, a orientação, que é o que aconteceu nessa situação do professor, porque a desorientação espacial é um dos sintomas que mais atrapalha e faz sofrer o paciente e a família. Inclusive, tem um filme agora passando, que agora está muito comentado, que é o Para Sempre Alice, e tem uma das cenas do filme em que eles conseguem reproduzir isso de uma maneira muito detalhada, que ela se desorienta no momento que está fazendo uma corrida e eles conseguem, então, desfocando a imagem em volta da atriz, mostrar o grau de desespero do paciente. Nada faz sentido em volta dele, ele não consegue mais se orientar. Então, esse é um sintoma muito importante. E, para esse tipo de situação, existem várias dicas que podem ajudar a prevenir esse tipo de ocorrência, de se perder, e é uma das coisas que a gente discute lá na Associação Brasileira de Alzheimer, e que a Cleonícia participa. E a Cleonícia, por exemplo, deixa eu colocar a Cleonícia, porque se o paciente sofre por esta perda de morte, o familiar, acho que sofre mais ainda, tu tens um exemplo vivo da tua família. Eu queria que tu falasse primeiro um pouquinho da tua história e para depois falar um pouco da sua exceção. O meu marido teve Alzheimer por nove anos, faleceu, vai fazer cinco anos em novembro, e ele, no início do diagnóstico, ele sofreu muito, eu acho assim que sofreu, porque ele dizia para mim, eu quero pensar, eu quero, não consigo, tem uma coisa na minha cabeça que não me deixa pensar. E eu dizia para mim, não, a gente está fazendo exames e tu vai ver como tu vai ficar bom, mas a gente já sabia o diagnóstico, né? Mas tu sabias realmente o que significava? Já sabia realmente, mas o médico, os médicos todos foram unânimes em dizer, eu acho melhor não falar a verdade, né? Aí eu optei então por isso, para não falar a verdade, porque ele ficou um pouco depressivo, né? E a gente resolveu não falar, mas assim, no início realmente eles ficam muito atrapalhados, tem que ter muito cuidado, não deixar o paciente, por exemplo, muito sozinho assim, cuidar, porque ele pode fugir, sair como, não digo fugir, sair como saiu o professor, né? E não se dá conta de que ele não tem esse... Qual é a maior angústia do familiar que está próximo, que está junto da pessoa? A gente sempre fica naquele alerta, né? Naquele alerta, o que pode acontecer logo ali adiante, né? Então a gente tem que estar alerta e conviver com o paciente, aprender com ele a maneira, o manejo de lidar com esse paciente, né? Porque cada paciente é diferente um do outro, né? Então, cada familiar vai ter com o seu doente, aquele trato, aquele manejo do dia a dia e ele vai se acostumando, foi o que eu fiz com o meu marido, né? Leonice, eu já vou falar também da associação, né? Que eu quero passar uma pergunta de um telespectador e tentar entender, abrir um pouquinho mais para falar deste problema. O nosso telespectador de Guaíba, o Maurício, o Maurício pergunta e aí faz uma pergunta se lapsos de memória, que o pai dele tem pouco mais de 70 anos e tem lapsos de memória que chega a durar mais de uma hora. Isso está dentro de um diagnóstico de... Qual é o diagnóstico, assim, o caminho que se percorre para se dizer que realmente é a doença de Alzheimer? Isso é um ponto muito importante. Como é que é o nome do... Maurício. Então, porque a gente pode dizer para o Maurício que é o seguinte, é o que eu estava explicando, né? A demência é sempre um evento raro. Então, é muito comum a queixa de memória nas pessoas idosas. Isso é muito frequente. E na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, esta queixa de memória não é doença de Alzheimer, né? Ela vem de outras causas. Então, o que é importante nessa situação que ele descreve ali? A gente sempre recomenda que se procure o clínico geral, o médico da família, o médico já conhecido, o seu clínico, o seu cardiologista, e converse com ele, né? Aquele médico que já conhece o paciente, né? Isso é importante ter ao longo da vida, sempre um clínico geral. E expõe para ele a situação para que ele, com uma investigação básica, possa dizer se aquela queixa é relevante ou não, se vale a pena investigar ou não. E se for o caso, encaminhar para o especialista para exames mais cumprimentais. Mas, via de regra, as queixas de memória dos idosos estão muito mais associadas a outras causas, como, por exemplo, as emocionais, né? Quadros de ansiedade, quadros depressivos, do que com, propriamente, doenças demenciais. O Alzheimer tem um diagnóstico que ele é físico. Ele é visto de uma forma, através de exames clínicos que se demonstram. Não só pela percepção. Não há um exame que mostre doença de Alzheimer positivo, que a gente consiga vê-la. Na verdade, a gente faz o diagnóstico com critérios, que são critérios internacionalmente adotados, critérios clínicos, né? Baseado no que a família descreve, no exame físico do paciente. E, agora, são feitos uma série de exames, são muitos exames que precisam ser feitos para descartar outras doenças, que simulam os quadros tipo Alzheimer. Dava muito tempo. Isso. E essa é uma investigação muito detalhada para tentar descartar causas reversíveis, que correspondem, mais ou menos, 10 a 15% das situações. Agora, eu queria voltar ao ponto do que a Clarice estava falando, que é muito importante, ela viveu essa realidade na pele, porque são duas perdas simultâneas, né, Clarice? A perda afetiva e a perda física. Então, a perda afetiva, a pessoa está assistindo àquele ente querido que já não é mais o mesmo que era antes, sempre está partindo, sem ter partido, ele continua ali e ele precisa dos cuidados, o que traz um grande desgaste físico para a família. Como é que tu buscava forças para isso? Aonde? Tinha mais família, filhos, o que é na religião? Na verdade, na verdade, eu tenho três filhos, mas nenhum mora em Porto Alegre. E eu, os cinco primeiros anos, eu aguentei sozinha, aí eu vi que não estava conseguindo mais, cada vez ele piorava mais, né? Aí, então, eu procurei auxílio de profissionais da área da saúde, como enfermeiros, né? Aí entra o papel da associação também? É, a associação, no momento que foi diagnosticado, que ele estava com Alzheimer, eu procurei a associação, naquela época, a dona Iara, eu acho que fazia uns dois anos que ela tinha fundado, né? Foi em 2002 que ela fundou. Foi. 2002, né? Realmente, que era, nessa época, era ali no hospital de clínicas, e foi lá que eu comecei a frequentar a BRAS, foi lá que eu realmente aprendi a lidar com o paciente e a saber o que que era a doença de Alzheimer. E não larguei mais. Imagina, porque uma coisa é saber na teoria, mas outra coisa é viver na prática. Só no momento, assim, quando meu marido estava hospitalizado, que ele esteve muito hospitalizado, né? Então, eu deixava de ir. Mas quando ele queira ir no Mãe de Deus, depois passou para o Mãe de Deus, o Hospital Mãe de Deus, que ele estava internado no Hospital Mãe de Deus, eu descia e assistia e ainda, né? E tem a troca de experiências na associação? Como é que faz? Assim, vocês têm grupos, outras pessoas que têm problemas na família? Geralmente, são profissionais da área da saúde, né? E tem três ou quatro colegas, né? Que, assim como eu, donas de casa, que tiveram seus familiares doentes com a doença. Então, a gente passa a nossa experiência, os profissionais da área da saúde também complementam, né? E as pessoas depois nos fazem perguntas, né? Os familiares nos fazem perguntas. Então, há aquela troca de experiências e eles vão relatando também, né? O familiar dele com a doença, né? E é muito bom isso, porque eles veem, como diz esse livro aqui, você não está sozinho. Enquanto a senhora fala, é um livro que tem de uma das fundadoras do... É, da Nacional de São Paulo, né? Que é a Nacional. Abraço Nacional. Nós somos do Regional Porto Alegre, né? E esse livro é encontrado em qualquer livraria? Eu parece que... Eu não sei se agora tem, parece que parece em São Paulo. É vendido nas reuniões da Abraz mesmo. Da Abraz, em São Paulo. É. Agora, é muito importante o que a Clonice lembra, o papel da Associação Brasileira de Alzheimer é justamente, né? O objetivo é de divulgar informações. E que as pessoas que estão vivendo essa situação agora, né? De um familiar recebendo esse diagnóstico nesse momento, que é uma situação de muito impacto, né? É uma situação de muito sofrimento. Mas para essas pessoas é importante saber que é possível, embora não haja cura, existe tratamento, né? É possível minimizar a perda de qualidade de vida do seu familiar e prevenir aquilo que se chama do estresse do cuidador. É. Como a Clonice falou. É um cansaço progressivo. E que se a pessoa se vê sozinha nesse momento, né? Realmente, a chance de acontecer esse tipo de estresse é muito grande. E ali na associação, o que é interessante é que ela pode ver outras pessoas, outras que já passaram por esse processo e já superaram, e se utilizar dessa experiência, né? Para que elas também possam minimizar o sofrimento para todo mundo na família. É, porque eu acho assim que quando eu cheguei na Brás, eu cheguei muito desesperada, né? E foi um apoio muito bom, porque eu vi que eu não estava sozinha, né? Tinha realmente outras pessoas na mesma... O que mais te causava o desespero? A perda da memória em si, a questão do corte, do afeto, não sei como é que... É, o corte do afeto, porque tu sabe que aquele familiar que está ali, aquele pai, enfim, no meu caso, meu marido, né? Meu marido estava ali fisicamente presente, mas ele já não era mais o mesmo. Aquele homem que eu casei, né? Sim. É completamente diferente. Os filhos também. Ele não reconhecia mais? Não, foi muito rápido dele. E ele passou pelas três fases, né, doutor? Que é a, como é que se diz, a mais suave, né? Exatamente, tem o primeiro terço da doença, né? Que até às vezes a família demora para se dar conta. É, para se dar conta e depois vem a... Até o diagnóstico, essa primeira fase não tem o diagnóstico ainda. É, não tem, não tem. Até o diagnóstico ser feito, né? Depois vem aquela fase, como se chama, a média, né? Intermediária, isso. Intermediária ali, né? Que eles já estão, já não sabem mais o dia, já não sabem se tomou banho, se não tomou, se se alimentou, né? Às vezes eles se alimentam e vêm perguntar, eu não comi hoje. Então, aí é aquela avançada, que o meu marido passou pelas três fases. A avançada já não caminha, já não fala, já não se alimenta mais, né? É por sonda, né? Então, a gente vai tomando o pé daquela situação que cada vez mais, já não é mais, né? Está se afastando. É como o doutor Maia diz para nós, assim, que a gente está vivenciando uma viúvez conta gota. Sim. Em vida. Em vida, né? Então, para mim era muito chocante aquilo, para os filhos que cada vez que saíam ir embora, saíam chorando porque achavam que era a última vez que iriam ver o pai, né? E a gente tinha que ser forte, ser forte, para poder não passar aquela angústia para os filhos, né? Doutor Maia, como é que estão as pesquisas, mudando um pouquinho assim, como é que estão as pesquisas nessa linha? Já tem um avanço maior? Muito importante. Porque a população está envelhecendo. Então, e se é um diagnóstico de pessoas mais velhas, isso pode aumentar os casos? Exato. Embora seja do ponto de vista individual o risco baixo, como eu disse, né? Do ponto de vista de saúde pública, né? Para a sociedade é uma doença que tem um impacto muito grande, porque justamente, né? O aumento da sobrevida vai fazendo com que o número de casos progressivamente cresça. E as pesquisas estão avançando muito. É possível dizer que a gente pode ser bastante otimista agora, com os últimos dados que têm aparecido. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente já consegue saber, com os marcadores biológicos da doença, que o processo já se inicia 15 ou 20 anos antes de surgirem os sintomas, né? Existem testes, existem exames que podem ser feitos. Não são feitos clinicamente, no dia a dia. Ainda não há essa aplicação desses testes. Mas já são usados em pesquisas para o desenvolvimento de novos medicamentos. E quando surgem marcadores biológicos de uma doença, quer dizer... Que marcadores são esses, doutor? Como é que se pode? Que vestígio se deixa que pode? São proteínas que se dosam no líquor, que é o líquido que banha o cérebro, né? Então tem duas proteínas que se dosam ali. Tem exames com ressonância magnética mais recentes, né? E um outro exame que é o PET, que é capaz de mostrar que a proteína causadora do problema está se acumulando. Com tudo isso, com esses marcadores biológicos, a gente já pode passar a desenvolver medicamentos que no futuro venham a prevenir a doença. Talvez a menor perspectiva, e a gente espera dentro de 5 ou 10 anos, isso em ciência é pouquíssimo tempo, né? Seja talvez a vacina. A vacina contra essa substância tóxica que desencadeia a inflamação do cérebro. Já foi tentado aplicar uma vez, deu alguns problemas, agora ela já está sendo readaptada e provavelmente vai ser o caminho mais natural para evitar a inflamação. Mas é importante... Pode continuar daqui a pouquinho? Claro. Só deixa eu continuar daqui a pouquinho, porque a gente vai tocando o programa e agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos ao nosso Minuto da Cidadania de hoje, que tem um recado especialmente para os moradores do Vale dos Sinos. Vamos a ele. A Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, realiza amanhã o 28º Seminário de Acessibilidade Ambiental. O evento, intitulado Qual o Canil que Queremos? Com a palavra, a comunidade vai discutir regras e procedimentos para o canil da cidade. Atualmente, o canil municipal de Novo Hamburgo atende 150 cães e já está lotado. A Prefeitura realiza semanalmente uma feira para adoção de animais todas as quintas-feiras. O seminário acontece amanhã, então, a partir das seis e meia da tarde, no Centro Administrativo Leopoldo Petri. A entrada é franca e o evento é aberto a todos os interessados. Cidadania vai a um breve intervalo e já voltamos. A doença de Alzheimer é o assunto do Cidadania, que retoma agora nesse segundo bloco, nesse segundo bloco, a conversar com o neurogeriatra do Hospital Moinhos de Vento, Dr. Alberto Maia, e também com a vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Cleonícia Betolucci. Doutor, a Cleonícia falou dos, basicamente, os três estágios do Alzheimer. Como se deve proceder? Aí, os familiares e que tipo de tratamento pode ser indicado em cada uma das fases? Isso é muito importante. Quer dizer, o que fazer em cada fase? Na fase inicial, o diagnóstico precoce, justamente, é muito importante, porque não porque exista algum medicamento que vá atrasar a doença ou vai reverter o processo. Infelizmente, nós não temos isso ainda. Mas o diagnóstico precoce, ele é claro, ele pode ser feito rapidamente? Por exemplo, tem indícios? Não é só o lapso de memória, não é só a perda de memória? O que pode indicar? É importante lembrar isso. Existem outros sintomas, só a queixa de memória, per se, não faz o diagnóstico de Alzheimer. Tem outros sintomas, a desorientação. Desorientação, o comportamento também, né? Exatamente, os sintomas não cognitivos, né, doutor? Que, aliás, é o que causa mais estresse no cuidador, né? São sintomas não cognitivos, não problema da memória. É a irritação, é a agressividade, às vezes a insônia, né, bom, tudo isso. E o diagnóstico precoce, então, é importante para que a família possa se planejar para uma doença que é uma maratona, né, uma doença de longo prazo. Então, se estima no início da doença que o paciente vai viver pelo menos mais 9 a 12 anos e agora com os cuidados atuais, às vezes, cada vez mais tempo, né? Então, neste período todo, a pessoa pode, a família pode se organizar e, então, organizar e preparar o atendimento de maneira que nem o paciente perca a qualidade de vida muito rapidamente e nem o cuidador entre no processo de trece. E, nesse sentido, nessa primeira fase, é muito importante o papel de uma profissional que é a terapeuta ocupacional. A terapeuta ocupacional, ela vai ter duas funções. Ela vai dar uma orientação pro familiar de como organizar o processo de tratamento e, ao mesmo tempo, é ocupar o tempo do paciente de uma maneira que não seja só aquela rotina empobrecida, né, de ficar dormindo, acordar na feira da televisão. Ou vendo televisão, né? Tomar remédios, comer e ir pra cama. E é uma rotina repetitiva que consegue piorar muito a qualidade de vida do paciente. Com o papel da terapeuta ocupacional, é possível aproveitar aquelas memórias que ainda estão funcionando, porque o cérebro não apaga de uma vez só, né, todas as memórias. Elas vão piscando e alternando. E a pessoa se angustia com isso? Como é que... Sim. O que que ocorre, particularmente, Teonice? O que que... O início da doença. Angustia muito? Teu marido ficava muito angustiado com essa perda? Sim, sim, sim. Ele ficava angustiado e vinha aquela fase da agitação, né, doutor, que é uma fase danada. O que que é essa agitação? Ele ficava muito, ele não dormia, ele perambulava por toda a casa, ele arrastava móveis, ele mexia nos talheres, assim, abria uma porta, queria sair pra rua, até de madrugada, sabe? E, então, a gente corria a noite toda atrás dele e o dia todo atrás dele, foi uma fase muito ruim, mas são fases que passam, né? Mas ele tinha consciência o tempo todo, não? Não, já não tinha mais essa consciência assim e, às vezes, ele dizia, mas tu não me deixa sair pra rua, por que que tu não me deixa sair pra rua? E a gente falava, não adianta falar também, tá escuro, tá noite, porque eles não entendem. É, o argumento racional... Bom, é a tua, a tua hoje te mobiliza, porque tu continuas na Abraça, tu é vice-presidente aqui regional, e o que que te mobiliza a continuar e o que que tu mais, assim, que tu achas que é importante dizer para os familiares num primeiro momento? Eu acho importante, assim, ó, ter... Porque tem pessoas que negam a doença, tem familiar que negam e não pode negar. Tem que acompanhar, tem que ter uma ajuda, tem que procurar a Brás, aprender com a Brás como lidar com um doente de Alzheimer, né? E eu penso assim, ó, que tem que ter muita calma, muita calma, muito amor no coração, tá? A pessoa não pode ficar nervosa, porque uma coisa... E como é que tu te ajudava? Que não morre jamais num paciente de Alzheimer, é a emoção. A emoção fica, não acaba nunca, porque ele vai notar se tu está triste, ele vai notar se tu está nervosa, e tem que falar. Na maneira de lidar, do manejo com o paciente de Alzheimer, é não gritar com ele. Chegar de mansinho, não chegar de soco e dizer... Ah, porque... Não. Chega na frente dele devagarinho, chama pelo nome da pessoa. No meu caso, eu te dizia, Rubem, olha, vem comigo, vamos fazer um lanche. Vamos tomar um banhinho agora? Onde tu buscavas a força para ter toda essa paciência o tempo todo? Eu acho que o amor faz tudo. O amor faz tudo, e a gente tem que ter calma, tem que ter fé, tem que acreditar. Ele chegou assim a não reconhecer mais os filhos? Sim. Agora, isso é importante, a experiência da Clarice é porque a memória afetiva, ela é preservada, às vezes, até faz muito avançadas na doença. O paciente pode não saber quem é que está ali do lado, mas ele reconhece como familiar, né? A voz, os cheiros, o ambiente, o toque, o abraço, e responde a isso se tranquilizando. Doutora, encaminhando para o fim, assim, porque é uma doença preocupante, né? Na medida em que ela tira o que aquilo na velhice é o mais importante, que é a memória. É todo o feedback que faz o que nós somos, exatamente. O que se pode fazer para prevenir? Existe prevenção? Existe prevenção. E isso é muito importante. Então, hoje em dia, existem guias para como, pela alteração do estilo de vida, se prevenir doença de Alzheimer. Então, a primeira coisa é a atividade intelectual mantida. Há dados claros já mostrando que aquelas pessoas que têm escolaridade mais alta têm o risco menor de desenvolver a doença. Portanto, ao longo da vida, quanto mais a pessoa se mantiver aprendendo coisas novas, estimulando, desafiando o cérebro, isso vai fazer com que ela corra menos risco. Outro fator de proteção é a atividade física, exemplo de outras situações de saúde, que também é benéfica. Antes da atividade física, só palavras cruzadas não adianta. A palavra cruzada é excelente. O que tem é que variar, exatamente. Vale tudo. O que for desafio, for aprendizado, é importante. Mas a atividade física e também o controle dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, cérebrovasculares. Então, a hipertensão, a diabetes, evitar o tabagismo, sedentarismo. Todos esses, o conjunto de coisas que ajudam a prevenir a terosclerose, também ajuda a prevenir os quadros demenciais. E, além disso, também, alguns estudos mostram que a interação social, a participação em atividades de lazer e hobbies, possivelmente, também tem um papel muito importante nessa prevenção, através do aumento de desafio para o cérebro e aprendizado de outras áreas. Então, é possível, com essas medidas, se prevenir os casos de doenças de Alzheimer. Isso é muito importante, pela mudança do estilo de vida. Leonice, agora a Abraza. Enquanto tu vai falar desse livro, eu mostro o livro e também das reuniões. Segunda-feira que vem, agora tem reunião. Segunda-feira, tem. Já 11 de maio. É, de maio, né? Vai falar a TEO, Terapê Ocupacional, que é a Aline Silva, né? Isso. As reuniões ocorrem no Hospital Mães de Vento, agora? No Hospital Mães de Vento, a entrada pela Rua Tiradentes, né? Doutor Mutérrio. São gratuitas. Porque, se não, o pessoal entra lá e começa a procurar e não acha. E eu peço, pessoal, se tem um familiar com a doença de Alzheimer, nos procure, vá às reuniões, nossas reuniões, que vocês vão se sentir melhor, vão ver que não estão sozinhos e esse apoio é muito, mas muito bom para aquele familiar. Tá, então sempre, de 15 em 15 dias, sempre nas segundas-feiras, no Hospital Mães de Vento. Então, nesta segunda-feira, agora, é dia 11 e depois, dali, há 15 dias, na outra... Depois, só mais 15 dias, dia 27, né? Dia 27. Sempre às 13h30 da tarde, é só chegar lá, a prescrição... E gratuito, exatamente. E gratuito para ter mais informações. Muito obrigada pela vinda, pela presença de vocês, pelas informações, pelo depoimento que tu deste aqui e o Cidadania termina agora, amanhã tem mais. Uma boa noite, até lá. E gratuito para ter mais informações, pelo depoimento que tu deste aqui e o Cidadania